Chate ao vivo no youtube.com.br sagres tv O assunto no sinal aberto a partir de agora é política e eleições 2022 com uma liderança importante do estado que decidiu não ser candidato A gente conversa a partir de agora com o ex-presidente da Assembleia Legislativa, ex-secretário de indústria e comércio aqui em Goiás, José Vitti Vitti, obrigado pelo contato com a gente na Sagres, bom dia Bom dia Rubens, prazer é todo meu falar contigo, falar com a Jéssica, com o Kleber e todos os ouvintes da Rádio Sagres Decidiu mesmo Vitti não ser candidato nesse ano, por quê? Olha Rubens, é uma decisão, foi uma decisão extremamente difícil, uma decisão extremamente pensada há alguns meses Mas que priorizei muito a questão familiar e a questão empresarial Eu, os negócios se expandiram um pouco pra outros estados e eu vejo que eu teria um pouco de dificuldade de mobilidade indo pra Assembleia Não sei se eu ganharia eleição, mas caso ganhasse a questão de mobilidade, a questão do tempo Então eu não consigo, eu tenho dito a muitas pessoas, eu não consigo ser meio político Então eu resolvi tomar essa decisão porque sei que eu acabaria me envolvendo muito politicamente O tempo seria escasso e eu teria muita dificuldade também em relação à minha questão familiar Eu tenho uma filha de 6 anos, um filho de 4 e estou pra ganhar um terceiro filho agora em março Então eu priorizei também ter o tempo ao lado dos meus filhos e da minha família Acho que uma avaliação assim que foi corrente quando houve essa divulgação de que o senhor não seria candidato É de que o senhor tinha mais ou menos condições ou circunstâncias semelhantes Quando foi deputado estadual, quando foi presidente da Assembleia e agora mais recentemente como foi secretário estadual O que é que efetivamente mudou se o senhor tinha circunstâncias semelhantes antes E agora não acha que teria essa possibilidade de ocupar de novo um cargo? Não, na verdade, quando eu tomei a decisão e era presidente da Assembleia de não disputar a eleição Ela foi uma decisão muito semelhante, sem dúvida nenhuma Mas que foi motivada por um problema de saúde Posteriormente, o problema aqui foi resolvido, mas naquele momento me assustou Então eu resolvi tomar naquele momento a decisão de não ser candidato Novamente, eu estava muito bem, graças a Deus, eu sempre fiz avaliações de que viria como candidato competitivo Sempre tive um apoio maciço da minha região Sempre fui muito bem respeitado enquanto representante dos municípios aos quais eu sempre representei Mas dessa vez foi muito exclusivamente em função do tempo que seria tomado Até porque as circunstâncias, possivelmente se eu venço a eleição Acaba se especulando que eu voltaria a ser candidato a presidente Vamos dizer que isso houvesse êxito Aí sim o meu tempo estaria muito escasso Então eu tentei fazer com que minha vida se ajustasse nesse período que eu fiquei ausente Mas é o tal negócio Quando você tem aquele velho ditado Quando o dono está próximo, as coisas, elas acontecem de uma maneira melhor E acabou acontecendo comigo Meus negócios foram se expandindo para outros estados E consequentemente eu vejo que você ter uma obrigatoriedade De pelo menos às terças, quartas e quintas-feiras Você estar presente em plenário Isso me dificultaria muito a minha locomoção E a minha mobilidade para as minhas empresas Tem deputado que parece não saber da obrigatoriedade Mas enfim, no caso do senhor, o senhor considera que teria que dedicar esse tempo Para as sessões terça, quarta e quinta Ô Vite, e o senhor pretende abandonar completamente a política Eu sei que o senhor tem muitas relações, por exemplo, claro, no governo do estado Mas na cidade de Goiânia também O senhor tem aproximado contatos aí na cidade de Goiânia Como é que o senhor deve atuar fora de um cargo público Sem disputar eleições Mas sei que o senhor ainda tem relações políticas nesses dois âmbitos aí Principalmente em Goiânia, me parece Eu tenho sim, Rubens Eu tenho, graças a um trabalho que a gente sempre fez De muita proximidade Nós temos sim, dentro da cidade de Goiânia Havíamos, inclusive, o anseio de Já sonhamos e ainda sonhamos, quem sabe Discutar um cargo ao executivo aqui da capital Mas eu não pretendo me afastar completamente, não Eu devo participar do processo eleitoral Vou de maneira que já adiantar Que eu estarei muito presente na campanha do presidente da Assembleia Legislativa Ao qual a gente manifesta o sentimento de pesar a ele Por ter perdido o pai na tarde de ontem Mas é um amigo que eu tenho Uma pessoa que sempre me incentivou a voltar para o cenário político Na minha primeira parada Então eu tenho esse compromisso com ele E estarei presente sim nas eleições estaduais desse ano Obviamente, a minha decisão em função da Assembleia Foi como eu te disse A obrigatoriedade, muitas vezes, de cumprir Uns horários que me dificultaria Então eu sei que lá na frente Se eu ganho a eleição, como eu te disse Seria quase que inevitável uma disputa para a presidência E vencendo, não só as terças, quartas e quintas Mas segundas e sextas, enfim, finais de semana Isso me tomaria um tempo tremendo Então por isso eu fiz essa escolha Difícil de ser tomada Tendo em vista que por duas vezes a gente via condições reais De ganhar as eleições Deixamos muitos companheiros aí Aflitos e decepcionados Mas todos entendendo que a decisão Ela é estritamente pessoal E, claro, tomada com bastante razoabilidade Então agora eu vou participar sim das eleições Devo me inserir novamente Quem sabe lá na frente eu consiga ajustar as minhas questões E lá na frente eu volto Eu ainda estou novo Eu acho que ainda tenho um pouquinho de chão para queimar aí Para ser candidato no futuro próximo Ah, tem lenha Tem lenha para queimar E antes de passar aqui para o Kleber Ferreira Víti, em relação à Goiânia Como é que o senhor avalia? O senhor disse que vai participar da campanha de Lissal Vieira Somos? É Não somos nada Você é mais velho que eu Talvez você é um pouco mais velho que eu Mas eu estou Então a gente está novo, né? Estamos novos O senhor é 76 e eu sou 89, Víti Aí, está vendo? Está quase Não, é coisa boa Qual foi a pergunta? Antes do Kleber aqui, presidente Não, antes do Kleber Eu queria fazer a seguinte pergunta Sobre o cenário em Goiânia O senhor disse que deve participar da campanha de Lissal Vieira Deve participar também da campanha de Romário e Policarpo Ele deve ser candidato a federal, se eu não me engano E aí já são dois candidatos a federal que têm uma certa proximidade com o senhor E a outra pergunta junto é Como é que o senhor avalia a gestão de Rogério Cruz até agora, né? Olha, Rubens, vou começar da última pergunta Eu vejo que a gestão Ela tem tido muitas dificuldades Eu posso falar hoje com mais liberdade Tendo em vista que eu ando muito na cidade Eu ando muito e tenho visto muitas reclamações Eu tenho visto uma cidade de Goiânia extremamente esburacada A questão do IPTU deixou muitas sequelas Eu acho que devia ter sido um pouco pensado no momento difícil que estamos vivendo De pandemia Você alterar de maneira exorbitante O IPTU, eu não vi uma decisão sábia nesse sentido Muitos secretários que vieram de fora Que não têm um compromisso com a capital Que não têm uma identidade de coração com a nossa cidade Então é uma gestão que até o momento Ela se faz com muita competência No sentido de articulação com a Câmara Municipal Onde o presidente tem se mostrado muito articulador E tem feito talvez um trabalho que secretário de governo Que o próprio prefeito deveria fazer Então nesse sentido ela pode estar sendo exitosa Mas extremamente penosa ao cidadão goianiense Essa é a minha avaliação que eu vejo na capital nesse momento Tenho sim proximidade com o presidente Romário Já estivemos juntos, ele já me ajudou nas minhas eleições Como eu ajudei na dele Temos aqui grupos que são os mesmos Que temos já algum tempo juntos Mas isso não será conflituoso Tendo em vista que a região ao qual eu estou junto com o Lissau Que é a minha região no interior do estado É uma região onde tanto o presidente Lissau Quanto eu construímos isso ao longo desses mandatos Que a gente está aí na política Kleber Ferreira, José Witt, ex-presidente da Assembleia Conosco, para suas perguntas também, Kleber Pois é, estava com saudade de entrevistar o José Witt A gente conversou um pouco fora do ar antes Eu já sabia da decisão dele em função dos negócios Da expansão dos negócios para fora do estado Antes do problema de saúde E é bom falar com ele novamente Eu vou começar, Witt, antes de entrar na sua carreira Propriamente dita Eu vou começar pedindo para você fazer duas avaliações Como presidente da Assembleia Eu pude observar que você é observador Extremamente observador, meticuloso, perfeccionista Aquela coisa toda Que avaliação você faz da atual Assembleia Legislativa? Kleber, olha É difícil você fazer uma avaliação quando você está fora Mas pelo que eu acompanho Principalmente nas mídias, nas redes sociais É uma legislatura que deixa muito a desejar Uma legislatura, obviamente, que temos grandes parlamentares Parlamentares experimentados, antigos Temos um presidente que tem tocado com muita maestria E sabedoria a casa Tanto é que vai ficar todo o mandato enquanto presidente Isso ajuda você ter tempo para pensar ações Você ter tempo para colocar em prática medidas que possam promover o legislativo Isso é muito interessante Foi muito habilidoso em buscar recursos para o legislativo Que era uma dificuldade que a gente sempre enfrentou Portanto, um presidente extremamente habilidoso Porém, é uma legislatura extremamente difícil A gente vê muita baixaria, muita discussão O cidadão goiano muitas vezes esperando discussões de temas importantes Para a vida dos goianos E a gente vê discussão de baixo calão Ofensas, brigas, enfim Aquilo que não é, obviamente, nada atinente ao legislativo goiano Muita gente entrou numa onda de alguns anos para cá Entendendo que brigar, bater a mão, levantar a voz, xingar É sinônimo de ser mais homem que o outro E esse tipo de situação denigre muito a imagem do legislativo Hoje, com certeza, aquilo que a gente acompanha de fora É motivo de crítica, é motivo até de memes que a gente vê na internet Por ações que a gente vê alguns deputados tomando Junto ao legislativo goiano E muitos deputados que foram eleitos com uma bandeira de moralismo Bandeira da ética, bandeira de que deveria se mudar o legislativo E as práticas absolutamente são as mesmas Então, eu sinceramente vejo com muita reticência essa atual legislatura E na Câmara Municipal de Goiânia, qual a sua avaliação? Olha, a Câmara está muito no início, né, Cléber? Mas muitos políticos experimentados Já ex-deputados que estão lá dentro Ex-deputados federais, ex-deputados estaduais Políticos experimentados Políticos que vêm justamente dessa onda Que se formou no país nas eleições passadas Muitos levantando a bandeira bolsonaristas Outros defendendo outras bandeiras mais à esquerda Vejo também que os vereadores, eles precisam Na verdade, historicamente, né A Câmara de Goiânia, ela sempre teve uma diversidade maior Do que o próprio parlamento estadual Mas era importante os vereadores se posicionarem Principalmente em temas importantes E que afetam diretamente na vida De todos nós goianienses Você vê essa própria situação do IPTU Obviamente os vereadores tirando o time de campo Dizendo que foram enganados Que aquilo e tal, tal, tal Mas que efetivamente não tomaram nenhuma decisão Até agora para diminuir Esse aumento excessivo e abusivo Que foi o IPTU na nossa cidade Então, tudo bem Se não leram os projetos Se foram enganados Que tomassem medidas nesse momento Para que dirimissem essa dificuldade Que estamos enfrentando Vimos hoje que o Ministério Público Está se posicionando Mas é uma questão interna corpus Que eu acho que os vereadores conseguiriam Evitar esse tipo de constrangimento Se eles atuassem em favor dos goianenses Mas como foram enganados Como é que vota uma coisa que não leu? Como é que lê uma coisa Não entende, vota e aprova? Como é que não entende o vocabulário E depois foi a culpa do secretário Porque o vocabulário não foi acessível Eu acredito Tem assessoria técnica para fazer isso O Cleber E é curioso que geralmente Eles são só enganados Quando a situação é penosa Nunca são enganados Num projeto que beneficia a população Nunca são enganados Num projeto que muda De forma positiva a vida Dos contribuintes e dos goianienses Isso que sempre é curioso Pois é O seu projeto para o retorno à vida pública É para quando? Não, eu não faço Eu não faço planos Mas eu Como eu te disse Muitas vezes eu me pegava também Cleber De uma maneira interna Apesar de ser um apaixonado Pelo legislativo Principalmente Na Assembleia Legislativa Porque eu sei Que eu deixei Marcas importantes Para o legislativo Muitas das ações Que estão sendo exitosas Hoje Na gestão Do presidente Lissauer Elas se iniciaram Na nossa gestão Eu sei que Tenho Sem dúvida nenhuma Uma aceitação Muito grande Por parte Dos próprios servidores Da casa Porque sabe Do nosso compromisso Que foi muito sério Muito correto Na administração Da coisa pública Mas muitas vezes Eu pensava Poxa Será que é o momento De eu estar novamente Voltando para a Assembleia Legislativa? Será que não era Será que um outro projeto Não me Não me mexeria mais comigo? Então Eu sempre tive comigo De que É possível E principalmente Nas próximas eleições Eu vejo que Goiânia Está com Vivendo um vácuo Administrativo Então quem sabe Eu Tenha tempo Para trabalhar Para Futuramente Quem sabe Disputar O pleito municipal Na nossa cidade Vou tentar trabalhar Ao longo desses anos Até chegar 2024 Com esse intuito Se entender Mas você me surpreenderia Por exemplo Se na Sucessão De Rogério Cruz Você aparecesse Como candidato A prefeito Seria uma surpresa Ou eu posso esperar Isso do José Vítio Não Não Eu acho que pode esperar E é isso que eu vou trabalhar Eu quero ter tempo Para me trabalhar De maneira Independente De uma forma Apresentar A cidade de Goiânia Que a gente precisa ter Um prefeito Principalmente Que tenha amor Pela nossa cidade Que viva Intensamente Com todo respeito Que eu tenho ao prefeito Eu acho que o prefeito Foi vereador Conhece Mas veio de fora Não tem aquele compromisso Que muitas vezes Faz a diferença Você ter um compromisso Emocional De coração De sentimento Pela cidade Que você vive E isso a gente adquire Já ao nascer As coisas não vêm Simplesmente Cheguei em Goiânia Há pouco tempo E já é uma cidade A qual eu tenho Raízes muito fortes Então E mais do que isso Quem sabe Um gestor Eu acho que a cidade De Goiânia Precisa de um gestor Efetivamente Alguém que Venha Que não seja eu Mas eu entendo Que essa pessoa Precisa sim Ter uma noção Administrativa Ter um compromisso De saber guiar os rumos De uma cidade Tão grande Quanto Goiânia Trazer inovação Trazer tecnologia Enfim Eu vejo Que Goiânia Precisa disso E acredito Que isso vai acontecer Nas próximas eleições O cidadão Goianiense Vai fazer Uma opção Certeira Para que alguém Possa Efetivamente Que saiba De gestão Administrar Nossa cidade Eu tenho mais duas perguntas Para finalizar A entrevista Marconi Perillo O senhor já esteve Na mesma trincheira Embora nunca tenha sido Aquele aliado De primeira linha Vamos chamar assim De frente Embora tenha Uma origem Na mesma cidade Conhecendo Marconi Então como o senhor conhece Disputa a eleição Para governador? Kleber Eu acho Que Marconi Vai disputar A eleição Tenho quase Convicção Quase não Eu tenho convicção Disso As suas As suas últimas ações E as suas ações Que ele tem tomado Recentemente Levam a crer Que ele será candidato Muita Muita chance Eu acredito Ser candidato Ao Senado Federal Mas o Marconi É um estudioso Político Ele conhece Tem experiência Se ele sentir Que existe Uma chance De vir Candidato Ao governo Eu acredito Sim Que ele Que ele Vai disputar Mas eu ainda Acho que Hoje Ele disputaria Uma eleição Para o Senado Tendo em vista Que pelas próprias Pesquisas Ele está bem Posicionado E acredito Que ele Tendo convicção De que a eleição Se ele sairá Vitorioso Ele com Um mandato Na mão Ele Teria mais Chances De pavimentar Sua volta Ao governo Numa próxima eleição E Bolsonaro ou Lula? Difícil É difícil Essa Não sei se você está Perguntando em quem Eu voto Ou quem vai ganhar Quem vai ter O seu apoio Eu preferia Que é um apoio Considerável Eu preferia Que não fosse Nenhum dos dois Nesse momento Acredito Que estamos vivendo Eu acho Que qualquer um Que venha Discutar E qualquer um Que venha Ganhar Se for os dois Nós teremos Bastante conflitos No futuro Da nossa Da nossa nação São grupos Hoje extremamente Raivosos São grupos Extremamente Atuantes De maneira A disseminar Fake news Tanto de um lado Como para o outro Extremamente Um extremamente A direita Outro extremamente A esquerda Eu acho que nós Tínhamos que ter Um candidato Mais ponderado Com mais condições De pacificar O nosso país Nosso país Hoje Enfrenta Tamanhas dificuldades Agora Se eu tivesse Que escolher Entre Lula E Bolsonaro Eu escolheria Bolsonaro Ok Rubens As minhas perguntas Ao ex-deputado José Vite Ele já esclareceu As dúvidas Que eu tinha Nessa oposição Vite Que o senhor Tem definido Pelo menos Pelas declarações Aqui a Sagres Nessa entrevista Em relação A gestão De Rogério Cruz Em Goiânia A alternativa É a próxima eleição Porque já houve Principalmente No início Da gestão Ainda os Magitistas Falaram disso De uma possibilidade De troca agora Troca durante o mandato Não tem vice O vice é o presidente Da Câmara Romário Policap O senhor acha Que o caminho É a eleição É 24 Ou antes disso Algum processo Pelo que o senhor Diz Pelas críticas Que o senhor faz Para corrigir o curso Na visão do senhor Em Goiânia O prazo É só a eleição Ou pode acontecer Algo antes Pode acontecer Mas eu vejo Que se houver Situações Que sejam Extremamente E claras Para um impeachment Talvez Seria uma solução Eu sou contrário Eu acho que Infelizmente Nós caímos Nós elegemos Maguito E infelizmente O perdemos Nós teríamos tido Sem dúvida nenhuma Talvez Um dos grandes Se não Um grande Prefeito de Goiânia Um dos melhores Ou melhor Prefeito de Goiânia Pela sua capacidade Administrativa Sua capacidade Que ele já demonstrou Nos cargos Que o PAC passava Mas O destino Levou o Rogério A ocupar Essa cadeira O que a gente É importante As pessoas entenderem Quando ocupam Um cargo tão importante Principalmente No caso do Rogério De ele entender Que a eleição Não foi dele Foi do Maguito Então Ouvir as pessoas Ter humildade Sabedoria De poder tomar Decisões Colegiadas E não só De foro íntimo Ouvir um pouco mais As pessoas Que estão Na capital Andar um pouco Ser um prefeito Mais presente Junto à população Isso ajuda Mas se não for Sem dúvida nenhuma Até 2024 Obviamente A gente já tem visto Algumas medidas Que possam Talvez Culminar Até no impeachment A gente que conhece Um pouco das entrelinhas A gente vê A gente vê um solo Sendo preparado Para que isso aconteça Isso é muito traumático E seria traumático Para a cidade de Goiânia A gente não precisaria Disso Agora A gente precisaria Que os próprios Vereadores Aqueles que estão Na gestão Com o próprio Rogério Tivesse o entendimento E começasse a ouvir Mais A população No sentido De poder tomar medidas Que venham A amenizar Esse sofrimento Que estamos vivendo E num momento Tão difícil Que estamos vivendo Nós estamos Extremamente penalizados Devido à pandemia Então é o momento Do poder público Entender a realidade Da população E tomar Atitudes Que venham Ao encontro E ao alceio Daquilo que O goianiense espera Solo preparado Vítio O senhor faz referência A essas Medidas Que a prefeitura tomou E que causaram Desgaste Enfim Só em relação A essas medidas Em relação ao passo Ou também Um solo preparado No sentido Da articulação política Para um processo Como esse Na câmara Não, não Ainda não vejo Não vejo A câmara Se envolvendo nisso Eu vejo Pelas atitudes Mesmo Condutas Que a gente Tem visto Do próprio Do próprio Cunho Administrativo Que tem O próprio Ministério Público São Denúncias Que a gente Já viu Em relação Ao asfalto Enfim Denúncias Na área Da saúde Então São coisas Que isso pode Acontecer Hoje eu acredito Que na câmara A gente não vê Esse movimento Porque como eu disse Se ele consegue Ter ainda Um certo Diálogo Mas A caminhar Dessa forma Os vereadores A gente conhece Sabe como é a câmara De Goiânia Tendem A mudar O O O O O O O O O Coisas Rapidamente Só para Finalizar Vite Em relação A isso Ainda O Governador Ronaldo Caiado Buscou O apoio De Rogério Cruz E agora Recebeu Bem A gente Vai destacar Isso daqui A pouco O governador Já falou Sobre isso O projeto Prefeito Que anunciou Ontem O apoio A reeleição De Ronaldo Caiado E o Governador Recebeu Bem Falou Das parcerias Enfim Como é que o senhor Avalia O senhor está Fazendo várias Críticas Mas o governador Parece pensar Diferente Na verdade Nesse momento De Política Geralmente Quem está Na política Sempre costuma Dizer o seguinte Nessa hora A gente Cisca Para dentro A gente Traz curva De rir A gente Traz gente Boa A gente Traz Na eleição A gente Tem que ter Todo mundo Lá É uma Máxima Que Muitas Vezes Ela é colocada Em prática E funciona Agora Eu não sei Se o apoio Do Rogério Hoje A candidatura Do Ronaldo Ela soma Eu Se eu estivesse Ali ao lado Do governador Eu pensaria Um pouco Agora É engraçado Isso O prefeito Ele declara O apoio Ao governador Mas a gente Não vê Um movimento Partidário Para que isso Aconteça Como a gente Conhece mais ou menos Como funciona Muitas vezes Os candidatos Que vêm Da igreja Isso nos chama A atenção Porque Quem define Isso É Brasília Quem define Isso São os Cardeais Não acredito Que o Rogério Tenha força Para tomar Uma decisão Hoje Em nome Dos republicanos Então Será que Essa é a opinião Do João Campos Será que Essa é a opinião De Brasília Em relação A esse apoio Então assim É importante A gente fazer Essa avaliação Porque Em tese O prefeito De Goiânia Ele deveria Falar em nome Do partido Mas o partido Ainda não Se posicionou Então qual é a Força do prefeito De Goiânia Em relação A isso Que força Que um prefeito Tem que ele não Consegue Sequer Comandar o partido Na capital Então assim Isso me chama A atenção E outro fato É justamente Esse que eu Acabei de dizer Eu acho Que hoje O apoio Do prefeito De Goiânia A candidatura Do governador Ela mais Desagrega Do que agrega Então Acho uma decisão Precipitada E uma decisão Onde Hoje Tem muito mais Desgaste Ao governador Do que Procamente Anganear Votos E um apoio Que seja Efetivo E determinante Na sua eleição Avaliações aqui Na Sagres O ex-presidente Da Assembleia Legislativa José Vitti Vitti Obrigado pelo contato Com a gente aqui Um abraço Para o senhor Um bom Desempenho Boa sorte Nas missões Tanto pessoais Familiares E empresariais Também O senhor disse Que portanto Foram um motivo Para o senhor Não ser candidato Nessa eleição Todo mundo contando Com essa disputa Convite Em algumas regiões Do estado Sempre à disposição E continuaremos E continuaremos Militando na política Mesmo sem ser candidato Mas agora com mais liberdade De poder opinar De poder De poder trilhar Um caminho Que lá na frente Seja mais interessante Para a gente Um grande abraço Muito obrigado E um ótimo dia a todos Um abraço Obrigado pela entrevista José Vitti Ex-presidente Da Assembleia Legislativa Conversando conosco Aqui no Sagres Sinal Aberto Destaques A íntegra Dessa conversa Você confere Acessando o nosso portal sagresonline.com.br Agora 8 horas e 3 minutos